Olá a todos do Congresso Brasileiro de Ergonomia. Estou aqui hoje para apresentar o trabalho intitulado Uso de Simulação para a Adequação de um Layout em uma Empresa de Cabeamentos Elétricos. Me chamo Denise Ranzoni Soranço e estou aqui representando os demais autores na apresentação deste trabalho. Bom, este estudo teve como objetivo utilizar um software de simulação para realizar a adequação do Layout de um processo produtivo de uma empresa de cabeamentos elétricos com base nos riscos que foram identificados. Então, aqui o objetivo é que a gente fizesse a simulação do Layout atual de um processo produtivo e com base nos riscos identificados a gente propôs melhorias por meio do uso desse software de simulação. Bom, para realizar esse trabalho, atingir esse objetivo, inicialmente nós realizamos o mapeamento do processo do setor aonde o estudo foi desenvolvido. Esse setor é chamado grupo de transferência, que está localizado nessa empresa de cabeamentos elétricos. E o objetivo do mapeamento foi que nós conhecemos o passo a passo das atividades que ali são realizadas. Com isso, facilitaria o nosso trabalho tanto de identificação de riscos e também, posteriormente, o uso da simulação para que a gente pudesse propor a adequação do Layout desse setor de grupo de transferência. Bom, na sequência do mapeamento do processo, nós fizemos o levantamento dos riscos que estão presentes nesse processo produtivo. Aí, aqui eu destaco três etapas do processo e os principais riscos de acidente e ergonômico que lá nós identificamos. Na etapa de preparação da transferência, os dois riscos identificados foram risco de cortes por objetos afiados ou esmagamento devido às partes móveis das máquinas que não estavam protegidas. Já na etapa de transferência dos cabos, nós verificamos principalmente a presença de riscos ergonômicos em função da manipulação repetitiva associada ao levantamento manual dos cabos que ali são utilizados nessa etapa do processo. Por fim, na etapa de armazenamento das robinas transferidas, nós verificamos que havia uma dificuldade muito grande, o que também fazia com que o trabalhador realizasse um esforço muito grande durante a realização da atividade, porque as bobinas estavam armazenadas diretamente no chão e isso dificultava o manuseio das bobinas nessa etapa do processo. Bom, com base no mapeamento do processo e nos riscos identificados, nós utilizamos um software de simulação chamado FlexSim e fizemos a recriação do layout atual do processo produtivo conforme vocês estão verificando nessa figura. Então, a gente pode ter uma visão mais ampla aqui de como que é o layout atual do processo produtivo do setor de grupo de transferência que foi onde o trabalho foi realizado. Bom, recriando o layout atual, na sequência, com base nos riscos identificados, dentro desse mesmo software de simulação, nós realizamos as simulações das adequações desse layout em função dos riscos que nós havíamos identificados. E quais foram essas adequações que nós propomos aí por meio do uso da simulação? A implementação de dispositivos de segurança, como por exemplo, proteção em máquinas, e isso também não propiciar a ocorrência de acidentes. A implementação de sinalizações, principalmente em máquinas e no chão, para ajudar a delimitar a área. A inserção de banquetas para possibilitar a alternância de posturas, já que os trabalhadores eles ficavam durante toda a jornada de trabalho na posição em pé, e também colocamos algumas plataformas de elevação para que essas bobinas pudessem ficar armazenadas, já que os trabalhadores tinham dificuldade de realizar o manuseio em função dessas bobinas estarem armazenadas diretamente no chão. Bom, com base em tudo isso que foi desenvolvido, nós concluímos que a utilização de tecnologias de simulação, como foi o caso do emprego do software FlexSim, demonstrou ser uma ferramenta viável na avaliação e adaptação de layouts. Com isso é possível a gente simular cenários e fazer uma análise mais detalhada, considerando, no caso nosso específico, os riscos que a gente pode ter na atividade, permitindo assim que a gente faça de forma virtual, né, o meio de simulação, a adequação dos layouts, para que depois a gente possa validá-los e aplicá-los fisicamente. Bom, deixo aqui meu obrigada e qualquer dúvida ou esclarecimento, aqui a gente também tem o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato. Em contato, tenham todos um bom Congresso Brasileiro de Ergonomia.